Nessa que eu falo, tudo bem, galera? Chegando aqui pra mais uma resenha, no lado do Christian, que a gente vai falar muito aí, porque o cara chegou à seleção brasileira, começou no Internacional, fez gol em Grenal pelo Inter, fez gol em Grenal pelo Grêmio, foi jogar na Turquia, foi jogar no Japão, foi jogar na França, foi jogar em Portugal, jogou na seleção brasileira, tem tanta coisa pra gente falar. Antes disso, faz o seguinte, deixa o like no vídeo, e se inscreve no canal, e espalha nos grupos do WhatsApp. Christian, me conta o que você tá fazendo na quarentena pra não enlouquecer trancado dentro de casa. Pois é, em primeiro lugar, é bom sempre estar falando com os amigos, sempre estar falando sobre futebol, essas coisas todas que a gente tá acostumado a falar, e realmente esse surto, essa pandemia aí vem no momento que pegou todo mundo de surpresa, e acabou aí travando todas as coisas, as pessoas mudaram toda a sua rotina devido a isso, e sem dúvida nenhuma que atrapalha, mas a gente também, ao mesmo tempo, tem que ter a responsabilidade, né, e prezar pela saúde, em primeiro lugar, na família, de todos os seres humanos aí, que isso é muito importante, mas realmente, tá complicado o cara aguentar segurar a onda, ficar dentro de casa, e não poder fazer o que a gente mais gosta, que é estar na rua, produzindo e fazendo coisas, mas faz parte. É tão mais difícil ficar trancado em casa do que na tua época lá de jogador convocado pra seleção, e aí olhava na hora do treino ali, quem pegava o colete de titular tinha Romário, tinha Ronaldo, tinha Edmundo, tinha Cristian, que chegou lá empilhando gols, que época boa do nosso futebol, né? Cara, uma época muito bacana, uma época importante do futebol brasileiro, eu acho que, ali tu conseguia juntar, né, tinha os grandes jogadores, fora de série, e ao mesmo tempo tinha os outros ali pra completar, que também não deixavam de ser bons jogadores, mas cada um no seu nível, é normal isso, em todo campo de atividade a gente vai encontrar esse tipo de diferença, mas, cara, era uma loucura, era só o fato de chegar até ali, né, estar perto daquelas feras todas, aí, era uma coisa muito difícil, Bagé, muito difícil, e como eu costumo dizer, estar jogando aqui no Sul, naquela época, se tornava ainda mais difícil, né, porque o eixo Rio e São Paulo sempre foi, se sobressaiu em relação à seleção, os jogadores, né, que eram convocados, eram mais de Rio e São Paulo, e a gente tinha uma dificuldade tremenda aqui, agora já é um pouco mais fácil nesse sentido, né, devido ao crescimento, vamos dizer assim, de futebol gaúcho nos últimos 10 anos, aí 10, 15 anos, acho que o futebol gaúcho cresceu muito no cenário nacional, coisa que lá atrás era um pouco mais difícil, então chegar naquela época era muito mais complicado. Aí você não acredita que o futebol brasileiro de maneira geral, se a gente pegar nos últimos anos, o futebol, ele revelou menos, por exemplo, essa qualidade toda que a gente falava do camisa 5, do camisa 8, do 10, do 9, que era artilheiro, na época dos ponteiros, tu tinha o 7, tu tinha o 11, enfim, era uma imensidão de jogadores do meio pra frente. Eu vi uma foto do outro dia, numa das tuas viagens a Paris, entre uma dupla de zagueiros da atualidade, que seguramente são dois dos melhores zagueiros do mundo, que são o Marquinhos e o Thiago Silva. O Brasil hoje parece que ele está mais firme até nesse sistema defensivo do que, sei lá, em algum momento parece que a gente passou a produzir menos essa qualidade toda que a gente tinha do meio pra frente, esse improviso do Brasil. É, que era o grande e o barato, vamos falar sério, o futebol brasileiro sempre foi importante, principalmente do meio pra frente, se sobressaía justamente pelo improviso, a habilidade, a ginga, a inteligência, o futebol de rua do brasileiro. O que eu entendo? Pouco entendimento disso. E hoje a gente vem se destacando mais a nível defensivo, que são posições, teoricamente, que tu tendo um bom entendimento tático, certo? Aliado à técnica do Brasil, por exemplo, o Thiago, grandíssimo jogador Marquinhos, são dois exemplos que citassem muito bem, o Brasil consegue se sobressair e o Brasil tem formado também bons volantes, mas tudo jogador tático, são jogadores defensivos e que conseguem cumprir bem a função e se sobressaem porque tem uma técnica apurada. Do meio pra frente, a gente acha que não conseguiu encontrar ainda, resgatar essa essência, que está muito mecanizado, eu entendo que a parte tática que ela veio, melhorou muito, o Brasil conseguiu melhorar muito, taticamente, comparado aos outros anos aí atrás, mas eu acho que isso nos fez perder algumas coisas, né, a gente hoje tira um pouco da capacidade de criatividade dos nossos atacantes, né, cria movimentos, tenta furar barreiras, mas hoje se tu for analisar o principal jogador que nós temos hoje, no meu entender, é o Neymar e é um jogador que não é técnico e que quebra linhas e que todo mundo quer, certo? Que é um jogador importante e o Neymar é um produto do nosso futebol de rua, entendeu? Então, a gente não deveria perder isso, mas infelizmente, né, toda essa tática, às vezes o jogador nem entende o que os caras estão dizendo, mas acaba confundindo um pouco, é a nova geração, é a nova maneira de ensinar, é a nova maneira de fazer e a gente vai ter que encontrar um equilíbrio nessas coisas. Cara, eu estava falando agora no começo da nossa conversa, né, o cara que jogou o Grenal com as duas camisas, isso é um privilégio de poucos jogadores, se a gente pegar na história de quantos jogadores passaram por o Grêmio Internacional, são poucos que jogaram o Grenal pelos dois, menos ainda caras que fizeram gols em clássico, o Grenal, que é uma coisa que muda tudo. Eu vou pegar dois tópicos, tá, um que eu me irritei muito contigo, outro que eu comemorei bastante. O que eu me irritei muito foi em 97, né, teu amigaço, hoje meu amigo também, o Fabiano, teu parceiro de ataque, e vocês fizeram 5x2 no Grêmio, e na boa, eu queria nem ver vocês de perto, mas eu imagino a tua realização enquanto, pô, fazendo gol pela camisa do Internacional dentro da casa do Grêmio, aí chega 2003, e aí tu faz um golaço pelo Grêmio, um gol importantíssimo que ali livrava praticamente o Grêmio de um possível rebaixamento, tirou o Inter daquela Libertadores dentro da casa do Inter, ou seja, tu conseguiu viver essas duas situações, gols em Grenal, pelos dois, dentro da casa do adversário, esses dois gols marcaram a tua carreira de maneira geral, antes falando de clássico? Sim, total, total, sem sombra de dúvida, e uma coisa que é muito importante, né, Bajé, eu sou gaúcho, estou daqui, cara, sou nascido e criado em Porto Alegre, eu vivi na minha infância, e adolescência ali, eu sei muito bem o que representa um Grêmio, certo, e eu vivi na base, comecei na escolinha do Grêmio, depois passei para o Inter, e eu vivi isso tudo, eu sei qual é, o real valor disso tudo, às vezes, por exemplo, tu pode, poucos tiveram essa oportunidade, muito poucos jogadores conseguiram fazer isso, de repente, assim, tem jogador que não é daqui, porque ele não sabe o que representa isso, e eu, na acepção da palavra, eu sei muito bem, então, para mim, isso tem um peso muito maior, por ser daqui, ser gaúcho, certo, ser nascido, criado ali na minha adolescência, na minha infância, na Bom Jesus, depois fui para a Leopoldina e tal, e anos depois eu chego lá e vivo esses dois momentos ímpar, dois momentos ímpar, na minha, na minha, assim, visão, na retrospectiva de tudo que eu vivi no futebol, cara, eu vivi muitas coisas boas, jogar uma Liga dos Campeões, joguei duas, né, de estar em dois mundiais de clubes, foram coisas muito legais, certo, mas eu acho que esses grenais, essas oportunidades que eu tive de fazer o que eu fiz através de muito trabalho, claro, honestidade, enfim, uma série de coisas, não bate as outras, as outras não, 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 não representam tanto quanto essa, esses dois momentos que tu citasse. Jogou com muita gente qualificada, mas o Fabiano foi um dos teus grandes parceiros de ataque? o Fabiano, Sandoval, Fernando, Marcelo, Regis, Tigrão, cara, foi onde tudo começou, né, foi onde tudo começou, esses caras, André, esses caras foram muito importantes, nós ali, era um grupo, estava começando, ninguém esperava a grande coisa, essa é a grande verdade, a grande verdade, e aí foi lá, ganhou o Campeonato Gaúcho, as coisas começaram a acontecer, entra já logo em seguida no Campeonato Brasileiro, começa a acontecer, ah, mas vai, mas não vai chegar, vai, mas não vai chegar, e acabou fazendo um ano surpreendente, inesperado, e acabou revelando muitos jogadores ali no cenário nacional, essa é a grande realidade daquele time de 97, né, no momento que o Inter vivia uma dificuldade incrível, né, como clube, buscando alternativas, e foi na base, tinha o Anders também, na base que a gente conseguiu dar a volta e fazer aquele ano que foi bacana, muito importante, muito importante mesmo, e Fabiano, Sandoval, e todos esses outros que eu cito, todo aquele grupo que proporcionou isso tudo para a gente, que todo mundo se beneficiou. Sabe que, tu lembra aí de 97, né, que era o que a gente estava falando agora, e pegava aqui dentro do Rio Grande do Sul, uma rivalidade que sempre foi gigante, mas pegava um Grêmio que vinha de 94, campeão da Copa do Brasil, 95, campeão da Libertadores, 96, campeão brasileiro, 97, ainda campeão da Copa do Brasil, ou seja, era um momento ali que o comparativo, naquele momento, ele era favorável ao Grêmio, né, então tinha um peso maior esse surgimento de tantos jogadores, né. Ah, sem dúvida, sem dúvida, por isso que eu digo, naquele momento, era um momento de hegemonia do Grêmio, o Grêmio tinha um time fantástico, né, se tivesse aí todas essas conquistas não foram por acaso, e eu acho que ficou na memória do torcedor colorado, né, aquele gauchão, por isso que ele toma uma importância em relação aos outros, todos os outros da história do clube, eu acho que ele tem uma importância devido a esse momento do Grêmio, e depois é coroado com 5x2 no Olívio, né, que foi um granal pelo Campeonato Brasileiro, e ali sim, por isso que todo mundo fala, e é um granal em jogos históricos, enfim, foi um ano importante, vamos dizer assim. O Christian, quando era menino lá, criado lá na Bom Jesus, depois passando pela Leopoldina, deu muito trabalho ou tu era um cara mais tranquilo assim? Cara, eu... eu era muito focado, eu tinha objetivos, né, era meio arteiro, mas tu era um bagunceiro como qualquer outro menino normal, que naquela época era um... eu não tinha o Playstation, né, Magê? É, então tinha que se reinventar, tinha que ir no taco, na bolinha de gude, no jogar futebol, no carrinho de lomba, enfim, era isso que tinha. Então, eu era um menino que fazia essas coisas todas, mas também, tentava estudar, entendeu? E era muito focado, no momento que eu entrei, e comecei a entender o que que era, o que que precisava fazer pra ser um jogador profissional, e aí, eu aumentei meu grau de foco e me fez chegar, né, porque eu vou te dizer, pode ter passado jogadores muito melhores do que eu, mas, sem dúvida nenhuma, a diferença era que eu compensava minhas dificuldades trabalhando mais, essa é a grande verdade. Chegou pra fazer alguma contagem de quantos gols na carreira tu fez? Não faço ideia, nunca liguei pra isso, cara. Sinceramente, o único número que eu tenho exato na minha cabeça foram 98 gols pelo Inter, isso eu sei. Entendeu? Se tu perguntar no Paris e nos outros lugares, eu não sei te dizer exatos quantos gols eu fiz. Mas tu tem ideia se tu fez mais de cabeça ou mais com o pé? É, eu acho que com o pé, de cabeça foi um número bom, mas acho que mais com o pé. O tempo de bola é fundamental, a gente vê, eu gosto muito, por exemplo, os caras criticam muito o Fred, aí eu acompanhei o treinamento do Fred na seleção brasileira, o tempo de bola do Fred era algo excepcional, e tu tinha um tempo, o time ali da jogada é meio gol, se tu tiver bem colocado. Ah, tive um professor muito importante, é que eu falo sempre, eu defendo muito isso e não é corporativismo, nada disso. Eu acho que a pessoa que vai ensinar, ela tem que saber fazer. Entendeu? É um professor. É fundamental, é fundamental, por mais que tu tenha a parte teórica seja muito importante, a parte prática ainda vai te ajudar muito. e eu tive o Scurim como grande professor nisso. E ele, quando eu cheguei, estava no infantil do Inter, ele me cobrava muito isso. E eu não era um cabeceador, não gostava de cabecear. E ele dizia, cara, tu tem que trabalhar isso, tu tem que trabalhar em cima disso, e insistia. Um dia que tu tiver lá em cima, um time de cima, um beira-rio aqui lotado, tu vai precisar botar a cabeça na bola, tu tem que saber o que fazer. E foi assim que eu aprendi a cabecear. Com muita insistência desse grande professor que dividiu, dividiu esse fundamento comigo. Sou grato a ele. O Pavo Minuano também foi meu treinador na base. Foi pessoas importantes na minha formação. O seu Abílio dos Reis, enfim, e vários, todos os outros. Com certeza tiveram outros treinadores que me ajudaram bastante, mas assim, que me vêm na memória, a nível de conselho, de aprendizado, de uma relação mais próxima, foram esses que marcaram. Foi muito importante isso. Quem foram os zagueiros que tu lembra assim que eram os caras casca-grossa na época de campo? Hoje vai ser complicado porque eu sei que esse cara aqui tem boa cobertura, esse cara vai marcar em cima. Quem eram os zagueiros chatos daquela época de se encarar? Tinha vários, tinha o Divan, tinha o Clebão, mas para mim os mais difíceis, por incrível que pareça, eram os mais técnicos. Certo? Por quê? Por exemplo, tu jogar contra um Gamarra, contra um Mauro Galvão, cara, era muito difícil. Porque ele te obrigava a pensar muito. com a força, com a velocidade, tu não consegue. Além de eles terem força, principalmente o Gamarra, que já é o Mauro Galvão, inteligentíssimo. Mas o Gamarra aliava a força e técnica naquela época. O Galvão era mais técnica, no contato físico, ele já estava mais velhote, então ele usava mais a cabeça. Então era muito mais difícil jogar com esses caras, porque eles já sabiam os atalhos, eles já sabiam, e com um cara que era mais duro, tu conseguia competir. Então, para mim, jogar contra um jogador técnico era muito mais difícil. Pois é, e acabou citando aí pelo menos alguns nomes. O Odivan era um cara que era um armário, né? O Clebão. O Clebão. O Clebão. O Clebão. O Clebão. Caras vitoriosos, né? Campeões, né? Sim, sem dúvida. Aí tinha o Rock Jr. também, um jogador que aliava, tinha boa técnica e também era duro. Então, o cara tinha que... Cada jogo, eu tinha que me preparar. E o grande barato do centroavante é esse. Entendeu? Tu tem que saber fazer a leitura do jogo, entendeu? Do teu adversário. Então, eu tinha que me preparar durante essa semana. Poxa, semana, pô, tem... Lá vem o Gamarra. Entendeu? Lá vem o Mauro Galvão. Então, eu tenho que ir por esse caminho aqui, por ali, porque se eu for aqui, não vai dar. Ele vai levar vantagem. Entende? Então, eu tinha que pensar nisso tudo. Incrível. Agora, eu lembro, na época, depois vasculhando alguns artigos, procurando algumas coisas a respeito da carreira, quando... Tu acabou de falar. Tu começa na base no Grêmio, depois tu vai para o Internacional. E, se eu não me engano, tu pode me corrigir aí, mas, quando tu está ainda em Portugal, o Cacalo, que é um apaixonado por Central Band, ele, então, homem... Eu não lembro se tinha na época já como presidente do Grêmio, mas ele tenta a tua contratação, né? Tu poderia ter vindo antes para o Grêmio, ainda do que em 97 no Inter. Sim, sim. É que não teve... Teve o contato, mas acabou não dando certo a negociação e eu não voltei. Mas teve, teve esse contato. Pô, aí tu começa o Campeonato Brasileiro de 97 jogando fora de casa contra o Corinthians e, poxa, três gols, cara. Não sei se naquela época pedia a música. Já pedia ou não? Não, não, não pedia. Não tinha isso. Cara, é incrível, porque ali eu estava vivendo um momento de afirmação, ainda estava começando, estava engatinhando, estava começando ali aquele processo de consolidação. Ainda tinha uma disputa grande. A gente tinha ganho o Campeonato Gaúcho dias antes e depois, logo no final de semana seguinte, já tinha a estreia do Brasileiro. E depois, o próprio vestiário do dia desse jogo foi anunciado o Silvio antes do jogo. Então, tinha toda essa pressão para dar resultado, enfim. Mas deu tudo certo. Deu tudo certo e eu consegui jogar, consegui crescer, consegui adquirir confiança e depois as coisas foram acontecendo. Eu falei aqui de alguns lances, para mim, marcaram muito dos teus gols em Grenal. Separei esses dois clássicos, do 5x2 lá em 97 e depois o de 2003, dentro do Beira Rio, 1x0 para o Grêmio, o teu gol. Eu lembro que foi um chute muito forte e se falava naquela época que tu já estava ali com o joelho que estava te judiando, estava te incomodando bastante. Cara, onde é que sai força e precisão? Porque era mais ou menos assim, cara, eu estou numa guerra, é a bala que eu tenho para liquidar o cara. E tu acerta, tu pega numa felicidade, um chute, que era o chute difícil de pegar, né? É, é isso. Eu só tinha uma bala. Era matar ou morrer, não tinha outra coisa para fazer. todo o contexto, né? Era um contexto terrível que nós estávamos vivendo ali. E precisava ter um, como é que se diz? Criar um fato novo. E o Grenal, se nós tivéssemos perdido aquele jogo, tinha acabado, ia acabar tudo, porque a nível psicológico ia todo mundo abaixo e ali a gente, acho que conseguiu dar o trampolim, fazer aquele jogo como um trampolim para ter uma sequência fantástica e não acabar não caindo. E, realmente, eu já vinha tendo problemas no joelho, né? Eu estava com problemas no Minesco e estava jogando, treinando pouco, eu treinava o suficiente durante a semana para tentar jogar. Essa era a realidade. E, cara, no Grenal, eu vou te dizer, no outro dia, acho que eu nem andei, bicho. Nem andei, o joelho estava inchado, eu não conseguia andar. Mas, cara, eu não tinha como eu fazer diferente. Impossível. Impossível. A parte psicológica, tu não tem dor, não tem nada. Quando o cara está determinado para fazer a coisa, tu esquece de tudo e vai. No outro dia, tu paga o preço. Foi o que aconteceu, né? Até hoje, pago o preço. Tenho dor nos ruídos até hoje, mas aquela história. Para te fazer a história, tu tem que pagar um preço. Tá, mas aí tem o detalhe, né? E aí, poxa, tu começa tua carreira profissional no Internacional, grande parte da tua família era identificada, torcedora do Internacional. E aí, em 2003, tu faz esse gol, que é um gol em Grenal, na casa do Internacional, que tira o Internacional da Libertadores. Teve jantar quando tu chegou em casa na volta? Não, não teve nada, ninguém, não tinha ninguém. Não teve comemoração. Não teve nada. Não tem nem janta, se vira. É o grande barato do Grenal, cara. É o Grenal. É isso, cara, a gente não pode perder nunca. Essa coisa assim, essa coisa que é o grande barato, cara. E foi, foi o que aconteceu, né? E é isso aí. Christian, a gente ficaria aqui horas e horas falando, pô, tu montou uma história muito bacana aí no futebol. Eu, cara, até porque eu sou um centroavante frustrado, né? Mas, cara, é bom demais, eu sou fã demais da tua carreira, a gente falou isso várias vezes. E, cara, é bom demais falar contigo e parabéns por tudo aí, a gente sabe que foi tudo muito difícil para ser construído. Então, obrigado aí pelo bate-papo e, pô, pede para a rapaziada se inscrever no canal no YouTube aí, né, Christian? Não, se inscreva aí. Dá uma moral para o Bajama, é o nosso parceiro. Cara, às vezes, agradecer o papo, tudo, sabe que às vezes cheio de coisa para tentar resolver aqui e às vezes o cara some um pouco, é normal, mas sempre que puder, que eu puder, que me chamar, eu vou estar sempre à disposição aqui para a gente conversar e trocar ideia. É isso, meu irmão, tamo junto, tamo junto. Valeu, Christian, abraço aí. Faz o seguinte, a gente fecha o vídeo aí, aproveitando que o Christian está aqui com a gente, se inscreve no canal, espalha nos grupos de WhatsApp, dá like no vídeo aí também, resenha sempre.